Oi pessoal, hoje finalmente eu vou fazer aquela farofa de cuscuz, que eu fiz da outra vez, mas foi um teste, eu não gostei do resultado, porque ela ficou muito seca, então eu vou tentar uma outra forma aqui, que é usando margarina, seria bom se eu usasse a manteiga, mas a manteiga é muito cara, então eu preferi comprar margarina mesmo. Vou usar o azeite e a banha de porco para tentar deixar ela o mais molhadinha possível, que ela fica bastante seca, né? Vou fazer usando uma linguiça paio, o bacon, isso aqui é palmito picado, que eu já comprei assim, e foi bem barato, por isso que eu comprei, né? O frasco dele de 400 ml, 500 ml, né? Sei lá, é 500 ml e 300 gramas, estava 5,90, aí eu comprei para experimentar e ele já está há um tempo na geladeira, então daqui a pouco estraga, né? Eu acabei de jogar ervilha e milho fora, porque ficou muito tempo na geladeira e estava aberto, aí ele estragou, não deu para usar aqui, né? Mas eu vou usar, porque sabe que eu gosto de fazer com o que tem, né? Faz essas invencionices aqui para ver como é que fica, geralmente dá para comer, como eu já falei, o melhor tempero é a fome, né? Aí geralmente dá para comer. Eu estou sem verdinhos aqui, sem nenhuma verdura para temperar, então eu vou usar o pimentão, esse aqui três cebolas, mas essa cebola é pequena, tá? O tamanho de um ovo. Pode estar usando aí uma cebola inteira ou nem usando. Vou usar a princípio quatro ovos, talvez eu acrescente mais. A farinha de cuscuz, a margarina e o azeite, né? Eu vou aqui preparar tudo, picar, já está higienizado as coisas e daqui a pouco eu mostro a segunda etapa do processo. Então, pessoal, voltamos. Eu já piquei o que tinha que picar. Aqui eu usei só um terço do pimentão e ainda assim ficou bastante, né? Não tem problema não. As cebolas que eu piquei, é um picado grosseiro, né? Não precisa ser nada miudinho não, que eu não gosto também. Gosto de sentir o sabor e a textura das coisas. Bati os ovos para facilitar na hora que eu tiver que colocar, né? E temperei com alecrim seco, sal e pimenta do reino para moer na hora, né? Dá um tempero. Isso aqui já veio picado de fábrica, então ficou do mesmo jeito. Piquei a linguiça e o bacon também, pedaços grandes. Vou usar a panela wok, né? Que ela é funda, é bem funda, ó. Deixa eu ver se dá para... Tem assim, praticamente um palmo, né? Um palmo fechado. Isso aqui é a gordura de porco, que eu vou fritar a linguiça e o bacon e depois refogar o restante das verduras ali, né? Aí, refogar o quê? É gordura com gordura, né? Isso aqui não é receita nada light, não. Mas isso aqui vai incentivar também o bacon a liberar a gordura dele. E eu quero essa farofa bem molhadinha e bem calórica também, né? Vai ficar bastante calórica. Vou colocar aqui, ó. Vou fazer primeiro isso aqui. Depois eu refogo o pimentão, a cebola e o palmito. E aí entra a farinha, né? Refoga a farinha. Depois que tudo estiver refogado, a gente refoga a farinha com todos esses temperos juntos. E por último, entram os ovos. Vai demorar um pouquinho. Eu ainda vou colocar um pouquinho de água pra poder incentivar a liberar a gordura da linguiça e do bacon. Que aí ele meio que cozinha e frita também, né? Tudo junto. E ele acaba fritando também na própria gordura. Daqui a pouco a gente volta pra mais. Tchau, tchau. Ele fritou rapidinho, ficou com uma coloração bonita. E eu não vou deixar passar disso pra não ficar tostado, né? Não vai resolver nada que eu queria. Ficar com a... Com a... Ai, sempre que coisa é isso. Ficar com a farofa molhadinha. E se ele perder a gordura toda tostando, não vai resolver nada, né? Eu vou colocar a verdura aqui. Depois eu vou limpar aqui, né? Bota o resto aqui. Eu vou deixar ela refogar só um pouquinho antes de colocar o palmito. E aí Também não quero tudo muito cozido, muito murcho, né? Quero tudo meio crocante. Vamos ver se consigo fazer, né? A farofa molhadinha e crocante ao mesmo tempo. Depois acha ruim, né? Da primeira vez ela ficou bem crocante, né? Mas eu quero que a farinha fique molhadinha, mas o ingrediente fique crocante. Nada molenga, nada cozido demais. Daqui a pouquinho voltamos. Voltei aqui, foi bem rapidinho. Dois minutos só. Eu acho que já dá pra acrescentar o palmito, né? E eu vou deixar ele pegando o gosto por mais um tempo antes de colocar a farinha. Quando eu colocar a farinha, aí eu misturo também o azeite, quando estiver fazendo a farinha, né? Misturo o azeite e a margarina pra ele poder meio que amolecer aquela farinha dura, a farinha de milho meio durinha, né? E eu só vou botar os ovos por último pra ficar desse jeito mesmo que eu quero, né? Pra poder amolecer a farinha. Pra poder ficar molhadinha. Vou refogar direito aqui e já volto. Voltei aqui, né? Pra poder acrescentar a farinha. Pra mim já tá um ponto bom. Eu coloquei aqui metade do pacote, né? O pacote tem 500 gramas e deve ter mais ou menos 150. Se precisar de mais, eu acrescento. E eu vou colocar só na primeira, jogar aqui, porque não dá pra filmar tudo. Eu vou precisar das duas mãos pra poder misturar, né? Então só vou fazer essa primeira parte aqui. Depois eu desligo o vídeo pra poder continuar. E assim, a farinha você vai acrescentando aos poucos, tá? Não vai jogar tudo de uma vez só, não, que pode dar ruim. Pode ser que fique farinha demais, aí você vai acrescentando sempre aos pouquinhos. Agora eu vou dar um tempo aqui no vídeo e daqui a pouco eu volto. Acrescentei toda a farinha, quer dizer, a metade do pacote, né? Toda a farinha que eu tinha separado. Eu fiz uma bagunça no fogão. Farinha pra todo lado, né? Coloquei três colheres da margarina, porque meu azeite tava assim... Não tinha nem uma colher de azeite, tinha bem pouquinho mesmo. Aí sequei o frasco, né? Aí então eu coloquei três colheres da margarina. Aqui pela colher já dá pra sentir que tá bem macio assim, sabe? Não tá uma coisa áspera. A farinha tá bem macia. Tá até pensando em não acrescentar os ovos, né? Mas como eu já fiz ele todo ali, eu vou colocar pra... Ah, também dá um tchan a mais, né? Aí os ovos vão fazer a mesma coisa, tá? Só vou misturar um pouquinho aqui pra ilustrar o vídeo. Eu desligo e termino de fazer, né? Porque eu preciso das duas mãos. Eu vou misturar aqui e daqui a pouco eu volto. Ah, eu acho que dessa vez deu certo. Já desliguei o fogo. Já tinha acrescentado os ovos, né? Então os ovos estão aqui misturados. Ela tá macia. Eu já experimentei um pouquinho, então ela não tá ressecada. A farinha não ficou ressecada. Eu tive que tomar um cuidado assim, porque quando eu acrescentei os ovos, a farinha quase que virou uma massa. Então eu tive que ficar mexendo o tempo inteiro. Aí quando você fizer, você mexe o tempo inteiro, tá? Não deixa ela se cozinhando sozinha não, porque ela fica uma maçaroca. Eu não tô mexendo com muito vigor aqui, porque senão a panela vai cair do fogão. Não pode mexer muito não, porque ela desliza aqui no fogão. E sempre faça tudo com fogo baixo, tá? Pra você ter tempo de fazer as coisas e não queimar nada. Realmente eu queimava muitas coisas porque eu esqueci de baixar o fogo. Mas é tudo em fogo alto. Essa é uma coisa que a gente aprende na prática, né? Porque ninguém te diz isso. A gente aprende observando. Eu vou preparar o prato e vou fazer a prova, né? Porque eu provei aquele outro. Então eu vou provar esse aqui também. Mais um pouquinho assim que eu experimentei, já deu pra perceber que ela ficou bem molhadinha. E graças a minha tia Sônia, né? Que ela falou que eu deveria ter posto margarina pra poder ficar molhadinha, né? Não ficar ressecada. E realmente deu certo. Já volto com o prato feito. Prato pronto. Voltei. E eu não tenho nada pra botar assim pra enfeitar, né? Minhas pimentas de biquinhos já acabaram. E eu não tenho nenhuma salsinha assim pra botar pra enfeite. Então eu vou ficar assim um prato meio sem gracinha. Quer dizer, vai ficar só na beleza dele próprio, né? Vou dar uma experimentada aqui. Vai ver se tá ok, né? Porque o outro eu experimentei. Ficou realmente molhadinha. A farinha não ficou ressecada como da primeira vez. Só que para o meu paladar eu deveria ter colocado mais sal. Porque eu coloquei o sal só nos ovos, né? Quando eu bati os ovos eu acrescentei uma meia colher de sal. Colherzinha assim, né? Uma colher dessa assim pequena de sal. Mas assim, tá no ponto certo. Eu gosto de coisa salgada, mas... Não precisava colocar mais não. Tá no ponto certo. A farinha ficou ok. Não está ressecado. Tá molhadinho. Não está gorduroso, tá? Dá pra sentir gosto de gordura. Eu acho que deu certo dessa vez. Hoje é 7 de setembro, né? Feriado. E não tem, acho que, algo mais libertador e independente do que você fazer a sua própria comida, né? Seja lá como que você faça, seja lá como que ela vai sair. Mas é isso. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Até os próximos. E tchau, tchau.